Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saeto e eu vou tentar entrar no modo multiplayer aqui do Evolve. Vamos ver se vai ter alguém aqui no servidor jogando, porque eu tentei outro dia e não consegui conectar em nenhum. Parecia que não tinha ninguém jogando. Também eram duas e meia da manhã, mas dependendo do jogo, essa é a hora que até bomba, né? Até agora aqui tá carregando. Bom, vamos ver. Aparentemente localizou uma sala aqui, vamos ver. É galera, tamo aí. Eita, o bicho, o bicho. Eita. o domenófico vai galera me ajuda alguém aí Eita, o que é que ele deu aqui? Surgimento de cria. Surgiu uma cria? Surgimento de cria. Todos, escutem! Minha criação de criação está pronta. Minha criação está pronta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O teleporter está ativo O que é isso? O teleporter está ativo Aquele teleporter está ativo Aquele teleporter está ativo Aquele teleporter está ativo Um Têm minis Estão determinados Estão determinados Estão determinados Estão determinados Qual é que é desse pássaro aí? Que lixo estranho! Não deixe eu desco, Kurt. Nós vamos perder um gerador! O monstro venceu, destruiu a nave, que danado Bom, mas eu já fico feliz aí que ainda tem gente jogando aí no servidor Ainda estou a nível 1 ainda, comecei agora, essa é a minha primeira partida online Perferência de papel, assalto, assalto é melhor Estamos aqui no jogo rápido É, o ruim é que demora um pouco, né, pra localizar uma sala e tal Entrei no meio de uma que já estava rolando já Já era pra ter, acho que uma continuidade assim, né, no jogo Acaba uma sala, você já fica nela, né, e já parte pro próximo mapa e tal Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tá procurando mais uma sala, né Vamos voltar aqui Vamos começar de novo Jogo rápido Encontrar jogo rápido Só aqui pra gente demonstrar um pouquinho aqui do modo multiplayer do Evolve Lembrando que também vou tentar fazer aí o... O modo de... Da campanha, né Que não é, não seria bem uma campanha Seria algumas missões e tal Relacionadas como se fosse um modo história Só que é curtíssimo, né Procurando, procurando e procurando Isso Que não é, também Onde é Que não é Que não é Que não é E aí o neto vendo aqui de partida rápida jogo rápido não tem nada de rápido aqui em sem preferências contra jogo rápido e assim teoricamente seria mais fácil né bom pelo que eu tô vendo aqui o servidor tá realmente bem prejudicado não tem não tem muita gente online quer dizer pelo pelo que o jogo está demonstrando não tem ninguém online então fica a dica aí se vocês estiverem querendo comprar esse jogo aí difícil você arrumar um arrumar alguma partida no modo multiplayer aí vou encerrando por aqui e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.